Aleluia, 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 Aleluia Eu vos dou este novo mandamento, nova ontem e agora vos dou E também vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor Aleluia, 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 meus filhos Aleluia, Aleluia, Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação da Boa Nova de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu Não te digo até sete vezes Mas a setenta vezes sete Porque o reino dos céus é como um rei Que resolveu acertar as contas com seus empregados Quando começou o acerto Levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna Como o empregado não tivesse com o que pagar O patrão mandou que fosse vendido como escravo Junto com a mulher e os filhos E tudo o que possuía para que pagasse a dívida O empregado, porém, caiu aos pés do patrão E, prostrado, suplicava Dar-me um prazo E eu te pagarei tudo Diante disso O patrão teve compaixão Soltou o empregado E perdoou-lhe a dívida Ao sair dali Aquele empregado encontrou um dos seus companheiros Que lhe devia apenas cem moedas Ele o agarrou e começou a sufocá-lo Dizendo Paga o que me deves O companheiro Caindo aos seus pés Suplicava Dar-me um prazo E eu te pagarei Mas O empregado não quis saber disso Saiu E mandou jogá-lo na prisão Até que pagasse O que devia Vendo O que havia acontecido Os outros empregados Ficaram muito tristes Procuraram O patrão E lhe contaram Tudo Então O patrão Mandou chamá-lo E lhe disse Empregado Perverso Eu te perdoei Toda a tua dívida Porque Tu Me suplicaste Não devias tu também Ter compaixão Do teu companheiro Como eu tive Compaixão De ti O patrão O patrão Indignou-se E mandou Entregar Aquele empregado Aos torturadores Até que pagasse Toda A sua dívida É assim Que o meu pai Que está nos céus Fará convosco Se cada um Não perdoar De coração Ao seu irmão Palavra da salvação Glória a vós Senhor Aleluia 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 Aleluia